E... tamo de volta, galera, com mais uma gameplay de Warhammer 3 Kingdoms. Ahn... é o seguinte, Total War 3 Kingdoms, né? O Warhammer 3 Kingdoms foi maravilhoso, hein? Pô, caramba! Que amadorismo, mano! Warhammer 3 Kingdoms! Meu Deus! Total War 3 Kingdoms, galera! Peço perdão! É o seguinte, eu decidi que eu vou mandar embora a esposa do Doji, essa nobre aqui. Porque ela tá dando problema. Eu vou tirar esse item dela, vou pegar pra mim. Vou pegar pra mim esse item e eu vou mandar ela embora. Querida, vai embora. Desculpa, dispensar serviço. Porque o que acontece? Ela vai dar problema e eu não tenho um cargo pra ela. Eu poderia colocar ela e o Doji no mesmo exército, o marido dela. Mas não vou conseguir, não. E vai me sobrar muito dinheiro aqui. Eu vou poder colocar o Doji pra liderar o próximo exército aqui que eu vou usar. Ou eu junto esses caras aqui, né? Hum, tô pensando ainda. Mas acho que agora é só a gente passar o turno. Porque aqui esses caras vão vazar daqui. E eu tô pensando em subir, galera. Pegar essas terras aqui, ó. Esse cara é o que comigo? Esse maluco aqui. Esse Ji-Huan não sei o que. Ele é muito amigo meu? Dá pra confederar com ele? Formar coalizão? Troca de território? Acordo comercial? Eu queria confederar com esse cara. Por que ele gosta de mim? Influência da facção? Atrocidade contra nossos inimigos? Executor generais dos nossos inimigos? Ah! Tá bom. Hum. Tá bom. É... Ele é muito bom pra mim porque eu fui muito mal com os inimigos dele. Eu acho que eu deveria tomar a província dele, né? Sinceramente. Bom, ó. Tô pensando. Vamos passar o turno. Ok. Pacto de não agressão dele, do Tuan, que é esse cara aqui. Eu não vou fazer pacto de não agressão com esse cara aqui porque ele é fraco. Ele vai ser mais esmagado daqui a pouco. Eu vou atacar ele, provavelmente. Eu vou tomar essa região aqui que só tem a dele. Depois eu vou tomar essa daqui. Seguinte. Amizade e informação. Eu e Meng Yoh somos mais amigos agora. Ele até ganhou XP. Deixa eu ver aqui. Dá um acessório pra ele, pra melhorar a parada dele aqui. Ele é de conhecimento, né? Toma aí. Por que que ele tá com esse negócio aqui de... Ele não gosta de quem? Meng Yoh. De quem que ele não gosta? Meio que tá mostrando ali que ele não gosta de alguém no mapa ali. Tá, vamos lá. Atitude normal. Vamos andar até aqui. E vamos recrutar o nosso novo general. Pô, não dá? Putz, tem que ter um dinheiro pra recrutar a comitiva dele, cara. Tem que ter bastante dinheiro pra recrutar a comitiva do doze no próximo turno. Tá bom. Tá, tá bom. Eu vou recrutar ele no próximo turno. Eu vou juntar bastante grana. Deixa eu aumentar os tributos. Eu vou ganhar mil trezentos e pouco. Vai ficar bom, vai ficar bom. Os impostos estão altos aqui. Tem menos apoio da facção desse lado aqui, mas não tem problema. Aqui tem menos também. Aqui tá bem ruim o apoio da facção, né? Droga, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui na diplomacia com o Shamoki. Que tá bem aqui do lado. Shamoki, é o seguinte, Shamoki. Eu não quero brigar com você agora, Shamoki. Shamoki, eu queria pacto de não agressão com você. Aceita, por favor, Shamoki. Obrigado, Shamoki. Eu quero que o Shamoki fique aqui, galera. Olha o exército dele onde tá. Tá bem aqui. Eu quero que ele fique aqui, lutando contra o Império Han. Fica aqui, Shamoki. Por favor, fica aqui. Não me enche o saco. Não me enche o saco. Aqui. Aqui eu vou ter que atacar. Vai ter que ser meu. Zut vai ser meu, porque eu vou tomar ali. O próximo vai ser aqui. Mina de cobre. Eu preciso de uma mina de cobre. Vambora. Esses caras aqui não perdem por esperar. Deixa eu ver aqui como é que tá a diplomacia deles aqui, maluco. Eles são... Eles são... Bom... Eles são o que, nosso? Postura. Valores opostos. Ah, eles são inimigos. Eles são amigáveis porque... Por enquanto, né? Eles são amigáveis por enquanto. Porque eles odeiam os nossos inimigos, né? Como é que tá? Pera aí. Como é que tá a minha credibilidade? Eu sou uma ameaça menor. Ninguém acredita que eu vou ser um problema por enquanto. Ahn... Nada aqui. Eu acho que eu já posso dispensar os serviços desse cara aqui. Não posso? Deixa eu pensar, mano. Eu acho que eu já posso dispensar os serviços desse cara aqui. Já posso dispensar o Mengio. Já posso mandar ele embora. Deixa eu ver aqui. Reconvocar comitiva. É, já pode. Tchau, Mengio. O propósito dele era defender esse lugar aqui. Eu não vou... Não vou deixar ele aqui, não. Eu posso dar isenção fiscal pra essa província aqui, pra ela crescer. Pra essa aqui de cima. Ela tá me dando tão pouco. Pronto. Vamos deixar a ordem pública... Não. Não vale a pena. Não vale a pena. Putz, menos 14. Tá. Vamos isentar ela de isenção fiscal, pra gente ganhar mais com as outras províncias. Só isso. Vamos passar mais um turno. Enquanto a gente sobe até aqui. Eu quero muito recrutar o Dodi no próximo turno. Na real, não vou nem tirar a isenção fiscal daqui nesse turno. Vou tirar no próximo. Pronto. Vambora. Eu poderia trocar comida com alguém e conseguir dinheiro também, né? Eu dei mole. Ok. Ali embaixo, o cara quer pacto de não agressão. Vou rejeitar. A Lei de Zhurong vai acabar com você. Ok. Estamos aqui. Espera. O Mulu morreu? O que aconteceu? Estranho. Parece que o Mulu tomou... Tomou uma perda ali. Sofreu uma perda ali no... No território dele. Vou colocar isso aqui nesse cara. Pra ele ganhar perspicácia. GG. É o seguinte, galera. Eu ainda não tô com dinheiro pra recrutar o cara, velho. Ainda não tô. Precisa de 2.580, cara. Que droga, velho. Eu poderia recrutar outros e tudo mais, mas eu quero empregar ele. Eu acabei de recrutar ele. Ele vai ser o chefe desse exército aqui. Deixa eu ver se eu posso fazer um trade agreement com alguém. Mulu, bem aqui embaixo. Eu ainda não vou te destruir, então... Ah, tem rebeldes aqui. Por isso. Agora que eu vi, o Mulu, ele se ferrou com rebeldes ali, né? Tá. A Lei de Zhurong tem pouca comida. Vamos dar comida pra ela. Oferecer comércio de alimento. Vamos dar um de comida pra ela. E vamos pedir dinheiro. Solicitar pagamento. Solicitar pagamento, vai. Ahn... Vamos lá. Vou tentar conseguir 500, maluco. 600. Nossa, dá pra conseguir muito mais. 719. 720. 720. 730. 740. Nossa, dá pra conseguir muito mais. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. 750. 755. Opa, não. 6 mil não, cacete. 755. 750 e... Será que dá pra conseguir 760? Dá pra conseguir 760. Pera aí, pera aí, pera aí. 766. Dá. Boa. Deu zero certinho. Vambora. Pronto. Dei comida pra ela. Eu precisava de dinheiro agora, né? Tô com dinheiro pra recrutar o cara. O Doji. Vambora. Vem pra cá. Pronto. Recruta o cara aqui. E bota ele pra ele liderar o exército inimigo, né? Ele liderar o nosso exército. Pronto. Ah, é... Os soldados dele eu acho que eu vou me livrar, sinceramente. Pera aí. Os bodoqueiros dele eu vou me livrar. Manda embora esse bodoqueiro aqui. Sai fora. Eu não preciso de mais bodoqueiro. Vai embora. É... Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Agora... Eu não preciso também de guerreiros, que eu já tenho bastante. Eu preciso de víboras ocultas, que são essas unidades aqui de veneno. São essas aqui que eu quero. E ele pode... Ah, mano. É caro. Ah, tem dardos venenosos, que são esses aqui também. Tá bom. Bom, no próximo turno eu pego esse daqui. Vamos colocar ele pra liderar. Pronto. Agora ele é o general comandante. General. GG, mano. Mais velocidade de unidades com zarabatana. Frequência de ataque corpo a corpo ao comandar. Ah... É, ele tem uns bônus que parecem ser melhores. Ele parece que tem um bônus que parece ser melhor. Pra esse exército aqui. Ahn... Vamos liderar. Qual item que a gente pode colocar nele? Acho que ele já tá com um item de autoridade aqui. Ele tem um elefante. Ele... E cara, esse cara vai ser tão bom quanto o Menho. Vai ser tão bom quanto o Menho. No próximo turno eu vou... Conseguir a grana necessária pra... Invadir esse lugar aqui. E tomar tudo que vai ser meu. Agora é o seguinte. Cadê o meu personagem aqui? Eu preciso atacar esse lugar aqui. Deixa eu isentar de imposto esse lugar aqui. Pronto. Pra ordem pública subir. Maravilha, Rogério. Ahn... Aqui agora eu posso já atacar. Não posso? Deixa eu vir pra cá, pra beirada. Aqui é território de quem, mano? Aqui é território do Império Han? Não, aqui é território de Juhansi. Que é esse cara aqui. Esse cara eu vou destruir também. Não tô nem aí. Eu não tô nem aí, mano. Eu vou destruir todo mundo. Vamos emitir declaração de guerra contra o Tuan. Já emite declaração no Tuna e invade. Derrota corajosa? A gente vai ganhar, maluco. A gente tem elefante. Derrota corajosa o quê, maluco? Eu acho que eu vou começar por aqui, pelo lado. Não, não, não. Quer saber? Eu vou vir pela frente. Os elefantes não têm medo de nada, galera. Elefantinho pela frente aqui, maluco. O resto aqui, os lanceiros... E os guerreiros vêm pelo mato aqui. Vêm pelo flanco aqui, pelo flanco aqui direito. Não sei se é direito. Vem por aqui. Eu acho que eu vou levar uns lanceiros junto com os elefantes. Vou levar junto com os elefantes. Esse cara que vai liderar a invasão por aqui. Vambora. Aquele lado ali tá indo. O jogo diz que é uma derrota corajosa, né? Eu acho difícil. Se eu ficar com o Menho na frente... Se eu ficar com o Menho na frente, ele tanca os tiros de elefante. Vamos pegar a evasão corporal pra gente tomar menos dano aqui. Ó, os elefantes tão fugindo da gente. Eles tão fugindo! Que otários! Que otário, mano! Vamos capturar aqui. Mandar todo mundo pra cá. Que... Que otários, mano! Volta pra cá um pouquinho. Cadê os elefantes? Vai, elefantada! Vai, putada! Charge ali, putada! Aumenta o dano corpo a corpo. Vai lá! Bora pra cima, elefantada! Continua correndo! Continua atropelando! Vem pelo lado aqui agora. Dá o bramido. Esmaga. Ih, já tá fugindo todo mundo já, mano. Elefante OP, galera. Elefante é, ó. Já tá fugindo todo mundo. Ih, meus lanceiros pegaram eles aqui no caminho. Vem aqui, galera da lança. Galera da lança. Opa. Deu uma travadinha. Esse jogo, ele tem uns problemas de... De performance que eu não vi o Total War ter antes. Vamos atacar aqueles malucos ali. Aqueles bodoqueiros ali. Ué, por que que esses caras aqui tão... Tá, eles tão morrendo, esses guerreiros nananã aqui. Beleza, a elefantada tá matando todo mundo aqui. Tá, o inimigo tá fugindo como sempre. Nossa, não tá morrendo ninguém aqui, cara. Deixa eu atirar aqui. Vou parar de bater nesses caras aqui. Aê, pronto. Vamos vir aqui com o elefante agora. Maluco, maluco. Que que vocês tão correndo pra cima? Esses caras tão segurando aqui os maluco. Aí, ganhamos aqui embaixo. É nosso. É nosso. Vitória. Eu não vou nem correr atrás dos soldados inimigos. Derrota corajosa. Derrota corajosa. Tem um elefante, mano. Olha o quanto que os elefantes mataram. 141, 117. Cê tá louco, cara. Derrota corajosa. O jogo teve a audácia de falar que eu ia perder, mano. Com dois elefantes. Cê tá maluco? O man ruou sozinho, ó. 123. Cê tá louco que eu vou perder? Beleza. Esse cara aqui tem um criptógrafo. Eu não quero criptógrafo, tá? É... Vou libertar ele. Eu não vou confederar. Eu não preciso confederar. Eu não preciso deles, né? Pra ser mais exato. Tuan. Esse cara aqui, o herdeiro. Eu não preciso deles. Eu vou só ocupar. Tchau. Mais uma facção destruída. E mais um lugar confederado. Ganha a fidelidade do povo dele. Meus personagens subiram de nível. Destruímos os Tuan. Deu certinho, mano. Aqui eu não quero ver. Não é aqui. É aqui nas tribos. Cadê Tuan? A tribo do Doge tá bem aqui. A gente desbloqueou a unidade, recrutou. Cadê a do Tuan? Aqui em cima. Eles têm mais evasão corpo a corpo. Isso aqui é bom, hein? Evasão corpo a corpo é muito bom. E a gente upou de nível pra caramba nessa luta, hein? Isso que é foda, mano. A elefantada matou todo mundo. Domador de feras, manutenção... Ah, a gente tem menos manutenção de animais agora. Olha só, um talento nosso. Então a gente... Cara, isso é bom. Menos manutenção de animais. Isso é bom pra caramba, gente. Os elefantes são caros. Ué, por que que meu general tá descontente? Ele quer uma posição melhor na corte. Tá bom, cara. Desculpa. Não posso te dar uma posição melhor na corte agora. Você vai ter que ficar com essa posição que você tá. O X-Celi. Nome engraçado. Ganha mais perspicácia aí. E já, já eu te coloco numa posição melhor na corte. Não posso... Não tem espaço pra você. Nossa, mas ele tá numa posição boa da corte. Ele tá no Conselho Tribal. Que filho da mãe. Que... Cara... Que cara maluco, né? Querendo... Querendo posição melhor na corte. Tá, vamos recrutar... As víboras ocultas aqui. Eles são versátil. Tem arma boa. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Aqui tem... Lanças envenenadas de Sanjian. Matilha de lobos. Cara, acho que eu vou trocar... Eu vou recrutar mais um Matilha de lobos. Pronto. Agora a gente tem um exército que parece minimamente bom. Aqui em cima. Pra poder invadir qualquer lugar sem medo de perder. Esse cara aqui tá puto. Porque ele quer uma posição melhor na corte. Mas ele... Ele é justamente do Conselho Tribal, mano. Eu vou acabar tendo que assassinar ele. Ou mandar ele embora pra conseguir... Parar a ânsia de poder dele. Não sei. Esse... Povo Tribal não tem condições de dar título, né? Senão eu conseguiria sanar essa ânsia dele de posição pela corte. A Lady Zuron, que é o cão de madeira? Não, Lady Zuron. Não vou te dar, não. Não vou te dar o cão de madeira, não, minha futura esposa. Peço desculpas. Ih, o Shamok entrou no meu território já. Que filho da puta. Ele vai tomar o território que eu ia tomar, cara. Vou ter que entrar em guerra com o Shamok. Tá bom. Desenvolvimento tenacidade tribal. Encontros nos jardins. Tá. Alguém virou amigo. O Shamok transgrediu a terra aqui, mano. Qual que é o seu problema, Shamok? Porra, cara. Tem respeito, velho. Tá. Eu construí a fazenda aqui. Aqui tava com isenção de imposto, né? Isenção fiscal. Eu vou tirar a isenção. A gente vai ter que tomar esse lugar aqui depois. Eu fui trollado, mano. Fui trollado pelo Shamok, desgraçado. Opa aqui. Pronto. Você... O outro aqui quer uma posição melhor na corte, senão ele vai ficar puto. Que isso, cara? Aí não tem condições, né, jogo? Aí não tem condições, né? Quem é esse cara aqui? Esse cara é da onde? É Império Han, esse maluco aqui? Que que é esse cara aqui, maluco? Não, ele é da tribo também. Futugo. Ele é da nossa tri... Ele é... Naman também. Ele nos odeia? Valores opostos, influência da facção. Tá bom. Ele meio que não nos odeia. Ele não nos odeia, mas... Por enquanto, né? Eu não sei como fazer pra melhorar a amizade com esse meu personagem aqui, não, cara. Que tá aqui, o contentamento dele. Sinceramente, eu não tenho a mínima ideia de como eu vou fazer isso. Vamos ver se a gente consegue atacar aqui. Já dá pra atacar aqui. Não precisa de muito pra atacar esse território aqui. Talvez eu esmague o cara com dois exércitos. Seria uma ótima ideia. Esmagar o cara com dois exércitos seria muito foda. Dá pra fazer. Vamos passar o turno de novo. Vamos pegar uma tecnologia melhor? Eu peguei tenacidade tribal, né? Vamos pegar isso aqui. Tática de batalha avançada, que permite formação, muralha e tudo mais. Mas e contentamento, né? Deixa eu ver aqui. Renda de campesinato. Não, vamos pegar tática de batalha avançada, que a gente tá... A gente tá buscando tecnologia militar, né? Então é bom pegar essas coisas. Diminuiu um pouco os impostos agora, que a gente tá longe do território e fez o que a gente queria. E é isso, mano. Próximo turno, a gente esmaga esse cara por ambos os lados aqui. O Mulu quer pacto de não agressão. E ele vai nos pagar. Vamos negociar isso aí, Mulu. Vamos negociar isso aí. Um pagamento não. Um pagamento só não. Vamos fazer... Fazer pagamentos... Não, a gente não. Porra, ele. Solicitar pagamentos regulares. Você vai pagar a gente. Nossa, vai dar muito pouquinho. Nossa, vai dar muito pouquinho, cara. Caramba, cara. Tá bom, é... Solicitar pagamento. 50. 36, vai. Eu aceito o seu pacto de não agressão, porque eu tô muito longe de você, Mulu. Como eu tô longe do Mulu, eu aceito o pacto de não agressão. O Shamoki tomou o território que era meu ali em cima. Desgraçado. Desgraçado, mano. Eu vou ter que entrar em guerra com o Shamoki. Não pensei que eu fosse obrigado a entrar em guerra com o Shamoki tão cedo assim. Pacção confederoso. Shamoki, Jin, Huan, San, não sei o quê. Escrito nas estrelas. Aquilo que ganhava forma há algum tempo agora é incontestável. Os caprichos do destino nos levam a uma encruzilhada. Zhurong, sua companheira de longa data, pode ser uma poderosa parceira. Logo, você terá de decidir casar-se com ela e unir as tribos sob um estandarte coligado, ou deixar a situação como está e ver o que acontece. Casar com Lady Zhurong. A gente confedera com ela. Maluco! Maluco! Caramba! Facção confederou-se. Casamento com Lady Zhurong e Menhu. Ganhamos a fidelidade dela. De outras tribos. Maluco! 11 de 19 a campanha. Caramba! Todas as tribos que a Zhurong conquistou agora são nossas. Cacete, cara! Casamos com a mulher, velho! Maluco! Olha aqui o tanto de tribo que fidelizou. A gente ganha o quê aqui com ela? Ela desbloqueia tigres pra poder usar. E o Nan. Desbloqueia lançador de... Arqueiro de fogo. Lançador de macho. Caramba, cara! Só facção foda! Só... Maluco! Só bicho foda, cara! Só unidade foda! Caramba! Confederamos com ela! Agora a nossa renda ficou ruim. A gente tá quebrado aqui, né? Manutenção de unidade e salário de personagens. Cadê meus exércitos? Ah, meu Deus. General tá aqui. O herdeiro tá aqui. O outro tá aqui. O Doge tá aqui. Tem uma... A senhora da caverna tá aqui. Esse... Nossa! Olha o exército dela. Beleza. O exército dela é caro. O exército dela é caro. Eu vou mandar esse cara embora. Vai embora. Pronto. Reconvoca a comitiva dele. Eu não sei se eu vou quebrar, cara. Tipo... Eu não vou quebrar. Eu tô com... Eu vou ficar com 51 de dinheiro no próximo turno. Eu não vou quebrar. Ahn... Caraca. Lady Zuron, mano. Não tem... Não imaginei que a gente fosse literalmente casar com ela aqui. Logo aqui, tá ligado? Cara, eu tenho que pensar muito agora, galera. Eu fiquei... Eu fiquei meio em choque aqui. Eu não imaginei que a gente fosse... Conseguir, é... Casar com ela, sim. Eu vou mandar embora uns caras aqui. Esse personagem é um parente distante. Eu vou mandar quem não é. Esse cara tá no cargo de general. Puxa merda. Cara, eu tenho que mandar embora um pessoal aqui. Eu tenho que mandar embora um pessoal aqui, cara. Esse cara aqui vai ganhar mais salário. Tá. Eu vou ter que aumentar o tributo. Não tem como. Se tiver revolta, a gente vai ter que impedir. Mas eu vou ter que aumentar o tributo. Ali, quando a tributária vai ter que subir. Cara. Caramba. Lady Zuron, tu vem numa boa hora. Mas ao mesmo tempo, sabe? Quando você pensa... Pô, agora? Por que você não quis casar um pouquinho depois, sabe? Tá. O que ela tava fazendo aqui nesse território tão longe aqui? Ela tava indo conquistar esse cara aqui. Deixa eu ver o que esse cara aqui é. Se ele é aliado. Ele é aliado do Mulu. Economicamente. E nosso. Ele é o quê? Ele é o quê, nosso? Esse maluco aqui. Ele não fala nada. Ele não tem descrição se ele é aliado do nosso. Se ele é o quê. Eu vou destruir ele. Eu vou usar a Lady Zuron pra destruir esse cara aqui. Nossa. Vai tá negativo o dinheiro no próximo turno, jogo. Tá de sacanagem comigo. Ué, o quê que deu? Que o meu dinheiro deu uma caída absurda aqui, galera. Olha esse aqui. Nossa, mas tá... Tá muito esquisito isso aqui, não tá? Ah, é a construção que eu fiz aqui. Deixa eu tirar. Cancela a construção. A gente vai ter dinheiro no próximo turno. Vamos ter que conquistar território, cara. Esse exército dela aqui me parece muito estranho. Arqueiros, arqueiros, lanceiro de nanã. Eu vou mandar embora esses caras aqui, mano. Na moral. Tá, vai embora você. Vou deixar os lanceiros. Vocês vão mandar embora. Deixa os lanceiros. Bodoqueiro vai embora. Tem muita coisa cara nesse exército aqui. Sinceramente. Tira esses lanceiros dela aqui. Exército demasiadamente grande. Muito caro manter essas tropas aqui. E eu vou mandar ela vir pra cá. Eu vou ficar com dinheiro mais ou menos. Não vou colocar ninguém na corte pra não custar grana. Eu posso mandar um parente embora. Esse cara aqui. Não sei. Exilar. Ele fica cinco turnos longe. Não. Não vale a pena, não. É. A gente vai ter que conquistar aqui pra ganhar uma grana. Bom. Caramba, mano. Lady Zuron casou com nós. Foi mal, galera. Eu ter demorado tanto tempo aqui pensando, tá? Agora vamos atacar o nosso inimigo aqui. Que se meteu a... Se meteu a nos atacar. Eu avisei que eu ia acabar com você. Não avisei, desgraçado. Avisei lá no episódio retrasado passado. Quem não viu, não viu. Vamos vim cá pra perto. Pronto. Dois exércitos aqui. Pronto. Vitória incontestável. Acabou. Vocês me traíram. Oh, ganhei um arco. Que legal. Vocês me traíram. Eu fiquei com... Fiquei muito chateado com você. Eu quero esse cão de madeira. E eu vou ocupar. Ninguém mandou você... Me trair. Eu teria anexado com vocês. Confederado com vocês. Beleza. Conseguimos um arquinho de madeira. Meus personagens estão pegando nível alto. Alguém aqui o pôr de nível. Deixa eu ver. Um guerreirão aqui. Uzu, Sheli, o pôr de nível. Deixa eu equipar um arco no cara aqui, né? Melhor equipar um arco nele. A gente tem dinheiro agora, mas é um dinheiro muito escasso. Não dá pra gastar ele com qualquer coisa. Shamoki. Por favor, não nos ataque. Deixa eu ver se eu faço um pacto de não agressão com Shamoki. Não precisa... Ah, o Shamoki tá longe. O Shamoki tá longe. Eu vou tomar esse cara, esse Yang Feng aqui. Essas terras aqui vão me dar bastante coisa boa. Os demais aqui em volta eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que dominar esse lugar aqui. Essa cidade de Yang Yang aqui. Pra eu tomar toda a província pra mim. Desse jeito eu vou ter toda essa província aqui mais... Mais pra essa região aqui do... Do gelo aqui. Hum... Não vou dar upgrade em nada. Porque senão a gente fica sem grana. Deixa o dinheiro dar uma subida. Quando o dinheiro deixar de ficar negativo... Eu diminuo o tributo. Porque a gente tá passando por sufoco. Ah, ele quer um acordo comercial. Cara, eu não quero acordo comercial com você. Desculpa. Eu vou... Eu vou destruir você. Eu gostaria até de manter uns caras como amigo. Mulu eu gostaria que fosse amigo. O Shamoki eu também gostaria que fosse amigo. Mas alguns caras não dá, mano. Bons vizinhos. Somente uma vitória em batalha... Trará a unificação das tribos. Contudo, o estadismo e diplomacia também são armas... Também são armas necessárias para atingirmos tal meta. Seja generoso. Que sá magnânimo. Angaria apoiadores por meio de palavras gentis e presentes suntuosos. Cara, o Shamoki pode ser nosso aliado. Se eu enviar presentes suntuosos, eu vou gastar dois mil. Eu tô muito ruim das pernas. Vou enviar um presente barato pra ele. Pronto. Gastei um dinheiro que eu não deveria ter gasto. Sinceramente. Eu não deveria ter gasto esse dinheiro com o Shamoki. Mas ele vai ser meu aliado, então tudo bem. Tudo bem se ele será... Nosso aliado. Essa cidade aqui vai ser minha. Eu vou tomar essa cidade. Eu acho que a outra... Hum, aqui não tem um equilíbrio muito bom, né? O exército desse cara é bem forte aqui. Tá bom. Vamos declarar guerra contra ele. Vamos ver se eu consigo colocar... Declarar guerra contra esse cara aqui. Young fan. Não tem como declarar guerra contra ele. Uai, que zoado. Ah, não. Tá entratado rápido. Ei, nobice. Vamos lá. Declarar guerra contra ele, maluco. Desculpa aí, Young fan. Você tá do meu lado aqui enchendo o saco. E deixa eu ver se eu consigo fazer acordo comercial com alguém. Não, logo o cara que eu vou destruir, mano. Vutugo. Vutugo, não. Desculpa aí, cara. Vou fazer acordo comercial com você, não. Desculpa. Ela tá muito bem. Deixa eu usar a emboscada. Talvez o inimigo venha pra cima. Talvez não. Eu quero terminar o vídeo tomando Yongshang. Olha só. Chamou que oferece um casamento. Entre um personagem da minha facção. E uma personagem da facção dele. E ele vai dar dinheiro. Aceito. Eu aceito. GG chamou aqui. Oh, emboscada bem sucedida. Emboscada bem sucedida. GG, galera. É nosso. É nosso. Tamo aqui. Vamos olhar as unidades aqui. Olha os tigres, cara. Maluco. Olha a nossa tigrada. Who let the dogs out. Quer dizer. Who let the tigre. Caramba. Olha esses caras, mano. Guerreiros tigres. Maluco. Muito foda, cara. É foda demais, cara. Ah, vamos lá. Ahn... Arqueiros. Arqueiros vão ficar aqui na colina atirando. No meio do mato. Não tem nem o que fazer. Eu vou largar eles soltos aqui. Você vem aqui no meio pra liderar. Machadeiro. Machadeiro bate em lanceiro aqui. Ah, esse cara com arma de fogo é machadeiro? Olha isso, cara. Ó, arma de fogo do cara. Guerreiros da chama. GG. Tá bom, guerreiros da chama. Vocês têm pouca resistência projétil, mas vocês vão dar muito dano. Esses guerreiros tigres vão atacar aqui na frente. Vou botar pra atacar os inimigos mais fraquinhos. Bodoqueiro tigre, guerreiro tigre. Vou botar o bodoqueiro tigre aqui, desse lado. Lanceiro, cara. Lanceiro, acho que eu vou jogar em cima do general, né? Talvez seja uma boa ideia. Desse lado aqui... Eu acho que é bom atacar os lanceiros deles com fogo. Aqui no meio ataca os lanceiros de Azagaya, que é ranged. Preparar tudo certinho pra não dar errado aqui, cara. Se der errado aqui, a gente perde. Se der errado, a nossa emboscada, cara. Lady Zuron é uma boa duelista, acredito. Ela é bem forte. Putz, ela tem pouco poder corpo a corpo. Ela não é uma boa duelista, não. Resistente a... Ah, ela é resistente a dano. Talvez ela seja uma boa duelista, sim. Tá, vamos pausar aqui. Pausa aqui, bota todo mundo pra atacar. Ataca aqui atrás. Negócio dos tigres, ataca aqui. Eu vou meter tiro nesses caras aqui com o escudo. Eu acho que já tá todo mundo indo atacar. Não tem muito o que fazer, não. Vamos ver. Ah, os daqui não tão indo. Vem pra cá. Acho que eu posso duelar com alguém, não posso? Personagem não pode duelar, não pode duelar. Ninguém pode duelar, beleza. Tá bom, ninguém pode duelar. Acho que já tá todo mundo marcado. Esse aqui não tá. Vem pra cá. Você vem pra cá. Eu acho que já vai. Nossa, quanto fogo. Olha o tigre, olha os tigres. Maluco. Não vai sobrar nada. Vamos usar as adagas voadoras na mulher aqui. Vamos envenenar ela. Toma veneno, cuzeira. Sua cuzeira. O veneno é muito forte. Avistaram nossas tropas Oku. Opa, ela quer duelar comigo? Vai tomar. Vai perder feio esse duelo, filha. Tamo ganhando fácil isso aqui. Emboscada sempre, sempre pegam os inimigos, né? Nunca tem como sobreviver em emboscadas. Ó o nosso duelo. Meu Deus, tá tudo pegando fogo no mato. Nossos guerreiros tacaram fogo em todo mundo, cara. Não sobrou ninguém. Não tem mais o que fazer aqui, né? Não tem mais o que fazer. Já ganhamos, galera. Foi a emboscada do século aqui. Vai lá, Azurong. Mata essa mulher. Mostra quem é a vadia da floresta. Acabou. Acabamos com o general. GG. Ok. Puro sangue. Olha esse cavalo, mano, que era pra mim. Executa ela. Pega dinheiro. Aê! Nosso dinheiro voltou ao normal. Lady Zhurong e Yang Fen viraram rivais. Conseguimos um cavalo bem bonito aqui. Qual que é o cavalo da Lady Zhurong? Ah, puro sangue branco. E esse daqui? Esse aqui é um cavalo merda. Vamos colocar um cavalo bom pra ele, vai. O general dela aqui. Ela virou rival de alguém aqui. No exército aqui dela. Cara, esse exército da Lady Zhurong é muito forte. Eu acho que eu consigo tomar essa cidade aqui. Olha só. Vamos tomar Yang Fen. É nossa. Caramba. Ficou aberto pra tomar Yang Fen. Porque a gente ganhou eles na emboscada, né? É isso, galera. Conseguimos. Confederar? Acho que eu vou ocupar. Pela ousadia. Vou ocupar. Pela ousadia de desafiar a Rainha Guerreira. GG, mano. GG. Puro sangue negro. Couro de campeão. Estamos muito mais fortes agora. E nós asseguramos o nosso poder aqui no sul. Nós somos um grande império bárbaro agora. Um grande império que dominou todo o sul aqui da China. GG, maluco. Agora falta enfrentar o império Han do outro lado. Que a gente vai ter uma pequena dificuldade. Acredito eu. Acredito eu que a gente pode apanhar tentando dominar o restante do... Do outro lado da China. Mas é isso, mano. Deixa eu ver. Eu consigo atacar o Vutugo, mas só no próximo vídeo. Não vou atacar o Vutugo nesse vídeo aqui não, galera. No próximo vídeo a gente vai estar unificando esse lugar aqui. Tomando esse pedaço aqui desse cara aqui. E unificando toda essa província aqui pra gente. De Zhangyan. E a gente vai estar muito, mas muito, mas muito poderoso. E o Shamok agora é nosso brother. Porque a gente casou nossos filhos. GG, mano. Vou até promover alguém aqui pro cargo de... De importância. A Lady Zurong eu vou colocar. Vou colocar o... O Doji. Que chegou primeiro. A Lady Zurong eu vou colocar como conselheira. Porque ela... É minha esposa e o caralho. Conjude, né? Bom, é isso, galera. Obrigado por terem assistido. Eu vou encerrar por aqui. Que episódio badass, hein, galera? Caramba, mano. Que episódio badass. Quem é que vai nos parar agora? Eu fico pensando. Eu acho que eu consigo peitar qualquer império do jogo agora. Tipo, qualquer um. Bom, galera. Tchau. Tchau.